Hoje iremos reagir ao primeiro vídeo do Eterno Raps. O Edbrock, o repórter fracassado que não tinha nenhuma notícia. E o Peter Parker me afundou, mas ainda, esse cara vai pagar por tudo que ele fez. E agora com a simbiose, vou matar todos vocês. Eterno cheguei na terra com o intuito, e acharam os pereiros. A minha primeira vítima foi o Homem-Aranha, mas depois ele descobriu o meu verdadeiro cedeiro. Eu aumentei os poderes dele, e mudei a sua personalidade, mas ele me traiu, sem dó e sem piedade. Quero vingança contra o Homem-Aranha, juntos somos Venom. Nós vamos comer a cabeça do Homem-Aranha, a simbiose sombria só bate, não apanha. Eu sou imune ao sentido aranha, sinta a nossa vingança. Meu Deus, olha os meus dentes, eu sou um animal, vou matar. Homem-cânibal. Nós vamos comer a cabeça do Homem-Aranha, a simbiose sombria só bate, não apanha. Eu sou imune ao sentido aranha, sinta a nossa vingança. A simbiose corrói no meu corpo. Sinto que estou mais forte que os outros, mas a simbiose controla o meu corpo todo. Nós dois somos praticamente iguais, queremos a mesma coisa. É a nossa vingança e mata todas as pessoas. Um alienígena, vindo do espaço, faminta por coisas vivas, em busca de um hospedeiro fantástico. Insano demais, dois em um só alguém. Nós somos Venom, não tem lá em ninguém. Nessa noite de terror, você vai sentir horror, pois a caça reconhece o caçado. Vou comer seu crânio para matar a minha fome. São Francisco, já ouve os relatos das vítimas que eu já fiz. Todos tremem perante a mim. Eu sou no orturno, no escuro, a minha presa está fácil para atacar. Homem-Aranha, eu vou me vingar. Eu tenho que me aliar com Homem-Aranha para derrotar o Canificina. Mas eu vou fazer isso só dessa vez. Pois o Canificina tá roubando as minhas vítimas. Eu vou mostrar para ele que eu sou a única simbiose daqui. Agressivo demais, brutal demais. Humanos, vocês são uma perca de tempo. Por isso que eu mato e não deixo nem sequer um membro. Foda minha, não é isso mesmo. Eu me sinto foda. Você já viu o horror de perto? Essa é a gozinha preta. O Ed, o próximo regresso, a vingança que eu me ligar. Quando o Homem-Aranha morrer, faço mortes pelas ruas. Com uma única solução. Viver. Nós vamos comer a cabeça do Homem-Aranha. A simbiose sombria só bate e não apanha. Eu sou imune ao sentido aranhão. Sinta a nossa vingança. Nós vamos comer a cabeça do Homem-Aranha. A simbiose sombria só bate e não apanha. Eu sou imune ao sentido aranhão. Sinta a nossa vingança.